Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito Eu sou a Jane E hoje eu tô sentada no chão aqui do meu pátio Aqui atrás de mim tá a minha fontezinha, um laguinho com peixes Meu não, do meu marido, ele que cuida dos peixinhos aqui E eu trouxe pra vocês um projeto de uma cliente que mora no Japão E esse laguinho me lembra muito, assim, os jardins japoneses Ele não é propriamente inspirado na arquitetura japonesa Mas é uma coisa que me remete, me lembra, assim Então essa cliente mora no Japão E nos procurou pra fazer seis kitnets em um terreno em Guarulhos Eu não me canso de dizer aqui o quanto me emociona O fato de saber que o meu canal tem sido assistido de lugares tão longe do meu escritório, da minha casa Eu tô em Porto Alegre, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul E essa cliente mora no Japão Me conheceu me assistindo de lá É uma brasileira que mora lá E quer investir aqui na terra natal dela, ela é paulista E vai fazer em São Paulo, ali em Guarulhos Na redondeza, assim, na Grande São Paulo Tem um terreno onde ela comprou pra fazer uma casa pra ela Mas depois pensando, o dia que ela voltasse pro Brasil, enfim Depois pensando melhor, ela resolveu fazer duas kitnets Uma embaixo e uma em cima Aí nos procurou conversando conosco E nós chegamos à conclusão Que no terreno dela não cabiam duas kitnets Cabiam seis kitnets Três embaixo e três em cima Então ao invés de ela ter a renda de dois aluguéis Ela vai ter a renda de seis aluguéis Essa é a diferença de um projeto Bem executado Bem cansado Com o aproveitamento máximo dos espaços Eu vou mostrar pra vocês aqui De que forma nós conseguimos esse aproveitamento no terreno dela Me acompanhe aí no vídeo Mas antes, se ainda não for inscrito Se inscreva no canal Porque duas vezes por semana A gente tem conteúdo bem interessante aqui pra você E se você ativar aquele sininho das notificações Você é avisado quando sai vídeo novo E se quiser deixar também seu curtir Vai ajudar aqui no desenvolvimento do canal Vamos ao projeto Eu vou começar mostrando a frente desse terreno É um terreno que tem um leve desnível aqui Do lado de cá ele é um pouco mais alto do que do lado de cá Vai descendo um pouquinho Então essa parte aqui Terá que ter uma rampa leve aqui pra poder subir o carro A gente tem aqui estacionamento na frente E no portão de pedestres A gente tem uma escada pra acesso aos apartamentos Porque aqui o terreno Além dele ter o desnível nesse sentido Ele também tem um pouco de aclive Então nós vamos propor Fazer uma escavação aqui Pra entrar esses carros Fazer essas vagas aqui de forma plana E aqui um pequeno muro de arrimo Ali de mais ou menos um metro e um metro e sessenta Por aí Pra poder criar um platô nesse terreno aqui E poder desenvolver esse projeto aqui A entrada a gente tem de pedestres aqui E temos seis apartamentos Estamos disponibilizando duas vagas Pra estacionamento de automóveis E poderá ter alguma vaga pra moto Também alguma coisa assim Então vamos dar uma olhada nas outras fachadas Aqui a fachada lateral Essa parte do cobogó aqui São uns pátios que essas casas têm Esses apartamentos têm um pátiozinho privativo De cada um entra por dentro do apartamento Aquele lá também E o elemento vazado Ele permite a circulação de ar aqui nesse corredor Nesse recuo Onde é a parte de trás, digamos, dos apartamentos E a parte lateral do terreno Aqui a escada que eu tinha comentado A porta principal do prédio Que dá acesso a um corredor E então as portas dos apartamentos Aqui, por exemplo, o apartamento da frente Essa é uma janela que temos na sala E uma janela na cozinha Aqui a gente consegue ter uma ideia Do desnível desse terreno Então os carros ficam aqui E aqui tem um muro de contenção E esse aqui já é o nível natural do terreno Só que ele vem descendo devagarinho Então a gente tá escavando aqui Pra poder pegar o nível natural dele E talvez por aqui tenha um pouquinho de aterro A terra que sai aqui e vem pra cá Pra deixar ele plano E aqui a gente coloca um muro de contenção Então Aqui, como eu tinha comentado Nos apartamentos A gente tem uma porta-janela da sala Que dá pra esse pátiozinho Os apartamentos térreos Tem direito aí a esse A esse pátio privativo De janelas dos banheiros E aqui também Da mesma forma ocorre com esse aqui E o do fundo Além da lateral Ainda consegue ter um pátio voltado Lá pros fundos Aqui também quis mostrar sem o muro Pra você entender que o terreno tem esse desnível A gente fez esse recuo pra poder iluminar Esses apartamentos aqui na lateral É a lateral leste Onde bate o sol da manhã E a gente quis privilegiar então Aqui nos fundos do terreno O apartamento térreo tem Dos fundos tem um pátio maior Ele tem todos os fundos e mais a lateral ali Ele ficou com um pátio aqui em L E por aqui a gente sai pra esse Pra esse recuo Pra esse pátio do fundo E a gente tem uma vista aérea do prédio Em cima dos banheiros Daquelas unidades lá A gente tá colocando as caixas d'água Os reservatórios E lá é a rua na frente Vamos dar uma olhadinha então Como é que esses apartamentos são por dentro A gente sobe aqui a escada E tem acesso ao corredor do prédio A porta de entrada E nesse corredor A gente tem a porta pro apartamento da frente A porta pro apartamento do meio E pro apartamento dos fundos E aí temos ainda A escada ali Que sobe lá pro andar de cima Onde nós temos os apartamentos Que ficam bem em cima desses aqui Vamos entrar então nesse apartamento da frente E vamos ver como é que ele foi disposto aqui A gente entra Temos a porta aqui do quarto E a porta do banheiro E o projeto sempre precisa contemplar Principalmente quando é um imóvel pequeno Aproveitamento dos cantinhos Então se essa porta do banheiro estivesse voltada pra lá E esse banheiro com a tubulação pra cá Eu não poderia aproveitar esse canto Como eu virei essa porta pra cá Eu consigo usar aqui pra um armário E num imóvel pequeno Todo o espaço de armazenamento faz falta Além disso Ainda conseguir virar um banheiro de costas pro outro E isso significa aproveitar Aproximar a tubulação de um do outro E economiza também Na hora da execução da obra Então nós temos um banheiro de costas pro outro Esse apartamento vai até essa parede Então dessa parede pra cá É o apartamento da frente Ali no quarto do casal A gente tem a porta janela de acesso Pra aquele pátio ali Pra aquela varandinha E entrando pra cá A gente tem então a sala com a cozinha Ali o banheiro que eu tinha comentado Um de costas pro outro O banheiro já pertence ao outro apartamento E aqui A nossa sala Com a cozinha E a gente criou aqui Isso é um recurso que a gente tem usado muito aí nos projetos Criamos uma paredezinha pra ocultar aqui a área de serviço Então máquina e tanque ficaram atrás dessa parede E a gente não enxerga esses equipamentos aqui da sala Porque consegue ficar um pouquinho mais privativo A gente tem ali então Corredor de entrada A sala com a TV na frente Aqui uma mesinha pra refeições Ali a cozinha com a janela lá pra frente do terreno E janela de cozinha, gente A gente tem um peitorio mais alto Então assim, a janela da sala Isso é uma dica importante A janela da sala a gente pode ter 70 ou 90 centímetros Estamos usando aqui com 90 centímetros Mas janela de cozinha Pelo menos um metro e dez Porque a gente tem a pia Precisa colocar o espelho de mármore atrás da pia De granito Então pelo menos um metro e dez Essa está com um metro e dez E essa está com 90 centímetros Peitorio é a distância entre o piso e o início da janela Ali a gente tem então o tanque e a máquina Que ficam escondidinhos A gente ainda tem aqui um armário pra guardar produto de limpeza E se quiser ainda colocar um secadorzinho de roupa Daqueles de sanfona E não colocar o armarinho Também pode Colocar o armarinho só num pedaço E o secador de sanfona no outro Então a gente está estendendo roupa Está próximo da janela E não está sendo visto lá da sala Às vezes a gente consegue fazer isso nos projetos E às vezes nem sempre é possível Agora vamos entrar então nesse apartamento aqui da frente Que ele fica bem perto da porta principal do prédio Depois a gente entra no do meio E entramos no do fundo pra você conhecer Então vamos entrar aqui nesse da frente A gente tem ali a porta do banheiro A porta do quarto O armário que a gente conseguiu aproveitar Nesse cantinho E aqui A entrada ali pra Pra sala de estar e cozinha Muito bem Entramos então no apartamento Vamos começar pelo canto de cá Pelo banheiro Então o banheiro com janela Direto pro exterior A gente fez essa parede aqui com espelho Não é um projeto de arquitetura de interiores Mas a gente coloca alguns revestimentos Pra pessoa ter uma ideia Lógico que se isso fosse ser estudado Para interiores A gente pensaria em todos os cantinhos Em todos os armários Mas é só pro cliente entender O que é possível colocar dentro desse banheiro É um banheiro completo Com janela pro exterior Depois a gente tem aqui O quarto Esse quarto Ele pode Aqui colocamos uns quadros Mas pode ter TV aqui na frente Se o cliente preferir E a gente tem aquela porta Que vai lá pra Pra aquele espaço Recuado Que seria o patiozinho Dessa Dessa unidade E do lado de cá Ao lado da porta A gente tem Então guarda-roupa Vamos aproveitar E sair aqui nesse pátio Pra gente ver Ali os cobogós Que dão lá pra frente do terreno Pra dar uma privacidade Mas também Como eles são elementos vazados Eles permitem uma ventilação E até um pouco de iluminação também A gente tem aqui um jardinzinho Poderá ter uma floreira Ali fica a janela do banheiro Que a gente estava olhando agora Porta-janela do quarto E aqui ainda pode ser usado Como uma área de lazer De descanso O cobogó que vira Pro outro apartamento Que permite essa ventilação aqui Vamos indo lá em direção A sala da frente A gente tem a janela Voltada pra Pra rua Nesse apartamento da frente Temos aqui o sofá E em frente ao sofá Temos o rack da TV Como eu estava explicando Há pouco Essa parede foi pensada Pra ocultar aqui A máquina de lavar roupa E o tanque Porque não é porque É um imóvel pequeno Que precisa ser um imóvel feio Ou bagunçado Ou enfim A gente pode ter tudo pensado Em todos os cantinhos Pra fazer um bom aproveitamento E pode ficar um imóvel Muito bonito Lá são as portas então Do banheiro quarto Vamos entrar nessa cozinha Pra ver Como é que Ela está Temos ali Janela voltada pra fora Aqui um cooktop Com forno embutido Sempre a gente Procura colocar Esse tipo de Equipamento Porque a gente Acha mais bonito A gente acha mais atual Mas a pessoa Pode usar essa ideia Aqui E colocar aqui Um fogão convencional Não há problema nenhum Em cima tem um depurador de ar Do lado de cá Tem uns microondas Pia geladeira E do lado de lá Tanque e máquina de lavar roupa Então esse é o apartamento da frente Vamos conhecer o apartamento do meio Continuando pelo corredor Temos aqui a porta do apartamento do meio Que dá a janela pra lateral O da frente Além da janela lateral A gente tem janelas pra frente E o do fundo também Temos janela pra lateral E pro fundo Mas esse aqui do meio Só pra lateral A gente entra aqui no apartamento Tem aqui Uma salinha O sofá Em frente à TV Fica de costas Aqui pra cozinha E aqui temos O quarto do casal E o banheiro Nesse caso Desse apartamento A gente não fez O fechamento Com Parede Aqui nesse quarto Se o fechamento fosse com parede A gente teria que ter Uma janela Dedicada só pra esse quarto E teríamos que ter espaço Pra circular nos pés da cama Nesse espaço aqui Ficou Ficou inviável E assim como nós fizemos Uma estante Nós podemos circular Através da sala Lá pelo outro lado E podemos vir por esse lado O banheiro Fica de costas Pra aquele que nós vimos agora E vamos entrar no apartamento Então pra Pra ver as cenas Dele por dentro Então a gente entra no apartamento A gente tem a cozinha Do lado esquerdo Temos aquele recurso Que nós usamos da estante Que divide Do lado de lá Fica a área de serviço E usamos o fundo da estante Pra fazer o painel da TV E na continuação dela Fizemos aqui A mesa de refeições E temos o sofazinho De frente pra essa TV Nas costas do sofá Entre o sofá e a cama Há a possibilidade também De se colocar um ripado Porque a gente Mantém aí Uma privacidade Mas também Se o morador preferir Ou se o investidor Que estiver fazendo Essa construção Preferir Não colocar esse ripado Também fica a TV Podendo Podendo ser vista aí Da cama Enfim É uma alternativa também A gente tem aqui O guarda-roupa Fazendo essa divisão Entre a circulação E o quarto Mas na verdade É um ambiente Que está dividido por móveis Não existe parede aqui O banheiro É semelhante Aquele que nós vimos Agora há pouco Um banheiro completo Com pia, vaso Lavatório Bacia sanitária E box com chuveiro E a janela Voltada pro exterior Que quando é possível fazer Sempre fica mais agradável Mais ventilado Embora a gente possa usar A ventilação mecânica No banheiro Quando é possível Colocar janela A gente sempre dá preferência E voltando aqui Pra sala Aquilo que a gente Tinha visto ali Um ripado Uma janela só Uma porta-janela Que ilumina Quarto e sala E eu tenho acesso A essa cama Porque a gente Não tem espaço Nos pés da cama Mas a gente pode Entrar por aqui Ou por lá O pátiozinho Dessa unidade É exatamente igual Ao do lado E agora vamos Dar uma olhadinha Nessa cozinha Temos aqui Geladeira Pia fogão Bastante armário Para armazenamento E do lado de cá Temos então A lavanderia E ainda sobrou mais Espaço Para armazenamento Aqui Bem saímos Saímos aqui Do apartamento Do meio E vamos lá Conhecer então O apartamento Dos fundos Quando a gente Se aproxima Aqui do apartamento Dos fundos A gente tem a escada Que sobe lá Para os apartamentos De cima Que são exatamente Iguais a esses De bar Só não tem o pátio Então vamos Entrar aqui No apartamento Dos fundos A gente entra Tem aqui O sofá E o rack Da TV Aqui ao lado Da porta E lá a gente Tem a cozinha E o banheiro Esse apartamento Dos fundos Ele também Não tem o quarto Separado por paredes Ele é dividido Com móveis Então entramos No apartamento Por aquela porta Temos o sofá De frente aqui Para a TV E aquela Mesma solução Da parede Fica a área De serviço De costas Para a sala Mas fica aqui Oculta Não dá para Ver aqui O que tem Atrás da parede Na continuação Dessa parede A gente fez Aqui a bancada De refeições Ali a cozinha A cozinha Tem janela Para os fundos Do terreno E aqui então Nessa parede Que ficou de costas Para a sala A gente colocou Tanque E máquina De lavar roupa Como nas outras Kitnets Nós fizemos A mesma coisa Ali nós temos O quarto Do casal E o guarda roupa Dividindo A sala Do quarto As costas Do guarda roupa Ficou aqui Para o sofá A gente tem Aqui a cama Os criados mudos O guarda roupa E a porta Que sai Para o pátio A porta janela Ali temos A possibilidade De colocar Mais um armário Se for o caso Ou até Um rack Para outra TV Se for a preferência Do cliente Ter a TV No quarto Ali a saída Para o pátio E aqui o banheiro Que também tem janela Banheiro completo Com janela Para o exterior Vamos dar uma olhadinha Ali no pátio Esse é o pátio Dos fundos Então do terreno E essa unidade Tem além Do pátio Dos fundos Ainda tem Acesso Aqui para a lateral Onde fica A janela Da cozinha E aqui nos fundos A janela Do quarto Os apartamentos Do andar De cima São exatamente Iguais A única Diferença É que Embaixo A gente tem A porta janela Para sair Para o pátio E em cima É uma janela Mesma coisa Acontece nessas unidades Aqui do meio Apartamento do meio Apartamento da frente Que embaixo A gente tem A porta janela Na sala E em cima É uma janela Então a estética Fica muito semelhante Por dentro É a mesma disposição Só que fica A janela Dessa forma A mesma distribuição De móveis Exatamente igual O de baixo Só que a linha Ao invés de porta janela É uma janela Aqui nós temos O corredor Do andar de cima Igual ao de baixo Com as portas Dos apartamentos E a escada O apartamento de cima O da frente Ele tem Ele é ligeiramente Diferente do de baixo Porque lá embaixo Nós precisávamos Entrar por aqui No prédio E aqui em cima A gente não tem Essa necessidade Então nós conseguimos Fechar E o apartamento De cima Ficou O da frente Com um pouquinho maior Vamos entrar Para ver como é que ficou A gente entra no apartamento Temos aqui Porta do banheiro E do quarto No andar de baixo A nossa porta Era aqui no corredor Aqui nós Não precisamos fazer isso Pudemos usar Esse espaço aqui Que lá embaixo Nós não temos Então aqui nós temos Um hall de entrada E as portas Do quarto E do banheiro E a sala Desse apartamento Que ficou um pouco maior Porque a gente consegue Aproveitar aquele espaço Que tinha em cima Da escada Lá nós tínhamos aqui O sofá E não tínhamos espaço Para essa poltrona Que já temos Mas o restante É tudo Da mesma forma Que a gente fez lá embaixo E a sala desse andar Então Ganhamos aquele espaço Lá do hall de entrada Do prédio Que nós temos embaixo Aqui em cima Não há necessidade Ganhamos Eu espero que você tenha gostado Tanto desse projeto Quanto a nossa cliente Que mora no Japão Gostou Eu fiquei imensamente feliz Em fazer os ajustes Que ela pediu E me deu muito prazer Em saber Que a gente Superou as expectativas dela Porque ela tinha a expectativa De fazer menos unidades Nesse terreno E nós conseguimos Então Dar aí Um bônus Para ela Por ter nos Nos contratado Por ter buscado Um arquiteto Não somos só nós Evidentemente Que no mercado Tem muitos arquitetos Capacitados Para fazer isso E eu fico feliz Em saber Que a nossa profissão De arquitetura Está deixando de ser Tão elitizada E está podendo atender A todos os públicos Arquitetura Para todos É o meu sonho de consumo Muito obrigada Por ter me acompanhado Até aqui Tenha uma ótima semana Um grande beijo Tchau 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 Tchau